A chuva chegou de vez em Anápolis e durou a madrugada inteira. Choveu em toda a cidade. No centro foram 5,2 milímetros. Já na região norte foram 47. O dia começou com temperatura mínima de 17 graus. Muita gente tirou o casaco do guarda-roupa. Faz um tempão que eu não uso blusa de frio, cara. Inclusive, tá até com cheiro de mofo. Já tinha uns 7, 8 meses que eu não usava blusa de frio. E agora com esse destempero aí, né, eu peguei e hoje de manhã eu vesti. Porque tava saindo de casa, tava chovendo e fazendo frio, né? A Terezinha saiu prevenida. Além do casaco, levou também o guarda-chuva. Trouxe o guarda-chuva, tem que estar preparada, porque agora começou a chuva, né? A chuva veio tranquila e não provocou estragos. O corpo de bombeiros e a defesa civil não registraram ocorrências. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a previsão é de chuva pra essa semana aqui em Anápolis. O sol deve aparecer durante algumas horas do dia. Uma frente fria que chega da região sul do país deve proporcionar chuvas também no final de semana. Mas atenção, porque essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Uma semana com chuvas alternadas, irregulares, sim, mas essas chuvas vão acontecer. E já deixando aqui uma prévia, já pro próximo final de semana, vamos ter a aproximação de uma nova frente fria, que promete, sim, já para o próximo final de semana, sexta, sábado, domingo, mais volumes de chuvas. Vilmar é dono de uma pamonharia. A produção por aqui aumentou. A expectativa é que com esse tempo chuvoso, as vendas aumentem uns 30%. Nós temos pamonhas de sal, de doce com queijo, temos a moda e temos também o caldo, que é caldo de milho, caldo de costela com mandioca. Temos cural, temos a pamonha assada, frita. Então fazemos diversos produtos do milho. Tudo isso é bom pra esse tempo agora? É ótimo, é maravilhoso. Obrigado. Obrigado.